Hoje o Ed Jundiaí está aqui na Galeria Rosário, no centro da cidade, a gente veio conferir um prato bem legal, que é uma parmegiana com catupiry, gente. Olha, está fazendo um sucesso! Parmegiana de frango recheado com catupiry. Falei, por que não eu rechear uma parmegiana? E a gente fez a parmegiana recheada e caiu no gosto. Todo mundo gostou e a gente viu que isso é um prato que você não encontra em qualquer lugar, não encontra em qualquer restaurante, a gente viu que vamos colocar agora para todo mundo. Muitos clientes vêm, por causa desse prato, perguntando, mas como é feito a parmegiana recheada? A gente passa, né, uma parmegiana sensacional, muito boa, ela ainda é recheada com catupiry, aí na hora que o cliente vai abrir, cortar ela, está aquele recheio do catupiry, então aquele catupiry, ele dá aquele gosto sensacional, misturando com o queijo e o frango e o molho de tomate que a gente faz artesanado. Ou seja, o catupiry faz a diferença? Faz a diferença no prato. Agora é a hora boa aqui, viu Cristiano? A hora de a gente degustar aqui, vamos ver se está boa realmente? A gente já deixou ela aqui certinha para a gente poder experimentar. Ela tem um catupiryzinho aqui, catupiryzinho? Não, tem bastante recheio, viu? Olha só, vamos ver se está boa? Nossa, sensacional! O catupiry dá uma quebrada no molho. Quebra o molho. Não é? Um pouquinho do molho que é um pouco mais ácido, porque é um tomate. E combina com a carne de frango. Sensacional, parabéns, viu? Show de bola! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto